A ideia de fazer um espetáculo sobre o rock baruxa é uma coisa antiga já, eu e o Bob estivemos conversando há tempo sobre esse tema. Vocês acreditam mesmo nisso? Nisso que é. Nisso, cara, que a gente acabou de tocar. Se tu quer saber, todo mundo aqui vai morrer, né? Vai te fuder, meu. Por que tu não fala de amor? O primeiro jogo que eu fui foi em 1984, foi um jogo do Sakura na reitoria da Lourdes. E eu tinha nove anos e eu pidei, assim, para o jogo. Você que fala dessas coisas de amor e o ar, você não tem muita chance. Você que manda flores e dias que o seu negócio é romance.